Black C10 Black C10 Bota no pizzenza Pá, cerazinho papai Sente a pressão, vai Aumenta o som No palené Pugira o cavaco Vem que hoje vai rolar Já tá tudo preparado O fim de semana chegou Já tá tudo organizado Tem paredão e piscina Já chamei várias alvinhas Vem que hoje vai rolar Já tá tudo organizado O fim de semana chegou Já tá tudo preparado Tem paredão e piscina Chamei várias alvinhas Vem, 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 vem dançar O meu piseiro Vem, 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 vem dançar O meu piseiro Aumenta o som Vem, 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 vem dançar O meu piseiro Vem, 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 vem dançar O meu piseiro Toma! Sucesso porra do HF Vai segurar Seja a pressão Blacks e Deus Blacks e Deus Barreira Produções Camarote Show Vai perigão Vem, 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 vem dançar O fim de semana chegou Já tá tudo preparado O fim de semana chegou Já tá tudo organizado Tem paredão e piscina Chamei várias alvinhas Vem que hoje vai rolar Já tá tudo organizado O fim de semana chegou Já tá tudo organizado Tem paredão e piscina Já tá tudo organizado E também tem paredão e piscina Vem, 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 vem dançar O meu piseiro Vem, 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 vem dançar O meu piseiro Aumenta o som do pano e dá Black Cities Swing não além, não tem? Isso é o 21 Ferreira, pra tocar em todos os paredões Olha que o chapadão de drela olhou pra mim Depois de algumas doses eu já tava era fim Peguei ela no beco, botei bem gostosinho Ela apaixonada na pegada do vitinho Falei pra não se apegar, mas tu gostou de mim Não sei o que eu faço, minha pegada é assim Depois de alguns minutos, botando gostosinho Ela tá apaixonada na pegada do vitinho Vem com o morenice, desfazer moreno aqui Vem que o molinista é desfazer a morena aqui É na pregada do ferreira Olha que o chapadão de trela olhou pra mim Depois de algumas doses eu já tava era afim Peguei ela no beco, botei bem gostosinho Ela tá apaixonada na pegada do fitinho Vem que o molinista é desfazer a morena aqui Vem que o molinista é desfazer a morena aqui Que se me não me esqueça, passou você se iludir Vem que o molinista é desfazer a morena aqui Vem que o molinista é desfazer a morena aqui Vem que o molinista é desfazer a morena aqui Suíba, balança e vai Vem que o molinista é desfazer a morena aqui Falei pra não se apegar, mas tu gostou de mim Não sei o que eu faço, minha pegada é assim Depois de alguns minutos, botando gostosinho Ela tá apaixonada na pegada do fitinho Vem que o molinista é desfazer a morena aqui Vem que o molinista é desfazer a morena aqui E se me não me esqueça, passou você se iludir Vem que o molinista é desfazer a morena aqui Vem que o molinista é desfazer a morena aqui Que se me não me esqueça, passou você se iludir Vem poliniza de fazer morena aqui Esse é o vidinho feira Não tem? Black CDs Black CDs Black CDs É pra tocar no faredão Outra na pressão aí papai Cheia de maldade Como suas amigas vai levar catucadão E hoje eu tô marrento, vou jurar de calma Cuida aí novinha, joga essa raba pro alto Cheia de maldade Como suas amigas vai levar catucadão Hoje eu tô marrento, vou jurar de calma Cuida aí novinha, joga essa raba pro alto Black CDs Black CDs Cheia de maldade Cheia de maldade Como suas amigas vai levar catucadão Hoje eu tô marrento, vou jurar de calma Cuida aí novinha, joga essa raba pro alto Cheia de maldade Como suas amigas vai levar catucadão E hoje eu tô marrento, vou jurar de calma Cuida aí novinha, joga essa raba pro alto Cheia de maldade Que me dá tudo, pois eu comecei pra Olha a lvinha, negra que senta A redor do Francisco de Deira Eu tô de Deira, eu tô de Deira A lvinha, joga essa raba pro alto Cheia de maldade Olha a lvinha, negra que senta Ai, ó Bota na pressão, vai Sucesso nosso, bebê É pra tocar no paridão Ela deu moral demais O cara que não deu valor Correu, correu, correu atrás Agora ela cansou Ele soltou a mão dela Ela pegou, foi o copo Ele se arrependeu Ela falou, eu não vou Ele soltou a mão dela Ela pegou, foi o copo Ele se arrependeu Ela falou, eu não vou O que é isso, bebê? Os amigas só beijinho, né? Toma! Toma! Bota no piseiro do papai O som voando o paredão Black City Ela deu moral demais O cara que não deu valor Correu, correu atrás Agora ela cansou Ele soltou a mão dela Ela pegou, foi o copo Ele se arrependeu Ela falou, eu não vou Ele soltou a mão dela Ela pegou, foi o copo Ele se arrependeu Ela falou, eu não vou Tome safado Tome safado Os amigas só c***a pro meu ex É só saudade agora Vivo na balada Tô cheia de maldade Os amigas só beijinho Tô tomando piseiro do papai Agora vivo na balada Tô cheia de maldade Os amigas só c***a pro meu ex É só saudade agora Vivo na balada Tô cheia de maldade Os amigas só beijinho Pro meu ex É só saudade Sensação do paledão Black City Black City É pra tocar no paredão Larga na pressão Aí ó E acantou Mais uma nossa papai Ela viaja nos maloca Vicia de bota-bota Pé pra empurrar na posição Que ela gosta Misturado de tesão Muito louco de prazer Fala aí safado a posição Ela viaja nos maloca Vicia de bota-bota E pé pra empurrar na posição Que ela gosta Misturado de tesão Muito louco de prazer Fala aí safado a posição Que vai querer Então me empurrar Me empurrar Bota tudo em mim De quatro eu adoro Gosto mesmo de geladinho Então me empurrar Me empurrar Bota tudo em mim De quatro eu adoro Gosto mesmo de geladinho Então me bota Bota tudo em mim Bota tudo em mim Vai me bota, bota Eu gosto é assim Então me bota, bota Bota tudo em mim Vai me bota, bota Eu gosto é assim Ela viajando no mar a cabecinha Ela viajando no mar a cabecinha De pé de pé puro na polícia Ela vai ser um absurdo de tesão Muito louco de fazer Então me empurra, me empurra De quatro eu adoro, gosto mesmo é de ladinho Então me empurra, me empurra Bota tudo em mim De quatro eu adoro, gosto mesmo é de ladinho Então bota, bota Bota tudo em mim, vai me bota, bota Eu gosto é assim Então bota, bota Bota tudo em mim, vai me bota, bota Eu gosto é assim É pra bater no paredão Black Cities Black Cities Cê só é que é isto Cê só pia né Pleitão cantou Repertório novo pra bater no paredão Toda, toda patricinha com seu vestidinho rosa Botou silicone e agora tá mais gostosa Babi safadinha, ela senta e rebola Vem barbizinha se roube com minha tropa Vem barbizinha Vem barbizinha Vem barbizinha Vem barbizinha Vem barbizinha Vem barbizinha Vem fazendo aquela cena Sua vez sem safada não parece eu nem primeiro Vem barbizinha 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 Vem pra vizinha, vem pra vizinha Meluga, lendo, estourou Tudo comigo, corra, corra Nega, mozada, estourou Toda vizinha com seu vitivinho rosa Botou silicone e agora tá mais gostosa Babi safadinha, ela senta e rebola Vem pra vizinha, vem pra vizinha Vem pra vizinha, vem fazendo a cancela Subte dessa safada, não aparece eu bem pedema Vem pra vizinha Vem, 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 cabezinha Vem, cabezinha Vai virar repór, esse vestido do rosto Vem, cabezinha, vem fazê-la de cabezinha Com zoar bem, sem safada, não parece, não é esse mema Vem, cabezinha, tô fazendo aquela assim Vem, cabezinha Chama tudo, é gostosa Vem, 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 vem Coça, atrevido, estourou Bota pra tocar Vai coça, jejeunismo Já sabe quem é, né? Black Cities Black Cities Bora estar tudo vaquejado Isso é o Vitinho Ferreira Se você quiser eu vou te dar o amor Desse de cinema E não vai te faltar carinho Pra no assunto ao longo do dia Se você quiser eu largo tudo E vou pro mundo com você, meu bem E nessa nossa estrada solteira Belas praias e cachoeiras Aonde o vento é brisa Onde não haja quem possa A nossa felicidade Vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa E o céu claro de estrelas O que a gente precisa Tomar um banho de chuva Um banho de chuva O dia O dia O dia O dia O dia O dia Ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia É na pegada do final Se você quiser eu vou te dar o amor É que se desce, é que se desce Nossa felicidade, vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é presa, e o céu claro de estrelas O que a gente precisa, tomar um banho de chuva, um banho de chuva Ai, 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 ai Ai, 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 ai E a gente já não tá mais juntos Acabou Acabado em tudo E mais não é Porque eu já te esqueci Que eu não sinto saudade da sua cama E quando eu bebo da vontade Alô, meu ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor E alô, meu ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor E dá aquela decidinha, por favor E dá aquela decidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia E dá aquela subidinha, por favor E dá aquela subidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia E a gente já não tá mais juntos Acabou, acabado em tudo Acabou, acabado em tudo Quero fazer amor E dá aquela subidinha, por favor E dá aquela subidinha, por favor E dá aquela subidinha, por favor Bora, Júlio Viana Deixa comigo Olha que a nega gemia Você tem cara de sonsula Sabe o que é forró Vou ver se tu é bom Se não for, vai dançar só Olha que eu tava no forró Chamei a nega pra dançar A nega olhou pra mim E começou a me falar Olha que tu tem cara de sonsula Sabe o que é forró Vou ver se tu é bom Se tu não for, vai dançar só Chama meu batera Vitarrista contra baixo Que abrigiu o safoneiro Pra fazer o swingar E o cantor E pode soltar o gogó Vou ensinar a nega Como se dança forró Olha que a nega gemia A nega funga Viu o suor comendo Soutinha nega pedindo água Olha que a nega gemia A nega funga Viu o suor comendo Soutinha nega pedindo água Juntou o forró de fronte E o barqueiro pulo e forró Soutinha da minha Seu sucesso Deixa comigo Léo Mornic O roubo tá pressa No rato da nega Chama meu batera Vitarrista contra baixo Que abriga E o suor comendo Pra fazer o swingar E o cantor E o soltar o gogó Que eu vou ensinar a nega Como se dança forró Olha que a nega gemia A nega funga Viu o suor comendo Soutinha nega pedindo água Olha que a nega gemia A nega funga Viu o suor comendo Soutinha nega pedindo água Olha que a nega gemia Olha que a nega funga Viu o suor comendo Soutinha nega Olha que a nega gemia A nega funga Viu o suor comendo Soutinha nega pedindo água Valeu, meu amigo Léo Gordinho, forró de fronte Essa daqui vai ser sucesso no Brasil, Tony Obrigado, meu raqueiro, bonitinho, forró, Júlio Viana, tamo junto Epiposto pro Brasil Aqui é a Mega Game, meu raqueiro, Júlio Viana Black CDs Joga na praça, vai papai, e é canto, tem que respeitar Obrigado, senhor Obrigado, senhor O tempo todo espelhado, já indica sacanagem Ainda quem tá no ponte, já indica sucesso Vem, eu fujim, eu fujim, eu fujim, eu fujim Eu fujim, eu fujim, eu fujim, eu fujim Eu fujim, eu fujim, eu fujim Jogam, eu fujim, eu fujim, eu fujim Vou te fudendo gostãozinho, dando tapa na segunda Vou tonelando na sua cara que chapa Vai, vai, eu machuco Vai, eu machuco, me machuco Vai, euisoisse, pez, pez Já ficou de quatro, um jogadinho e trezo cucu de lado Jogadinho da de sua é a poposta Vou me deixar de chota Jogadinho da de sua é a poposta Paca, me deixe de chota Vou me deixar de chota Vota pra tocar O TEC por despeilado já indica sacanagem Já indruquei, tá no ponte, já indica sucessar No jogo a gente, eu fico de lado No jogo a gente, solta com força Apagar oówtar e deixar de chontar No jogo a gente, eu fico de lado No jogo a gente, solta com força Apagar o premature e deixar de chutar Ó, te fudendo gostosinho, dando topa na sua clube Loco já ultimate, calando na sua cara Que chame, caiu, maju Vai, vai, não machuca Vai, canro mais, não pinta chuca Vai, não quer, não quer, não quer figured No jogo a gente, eu fico de lado No jogo a gente, solta com força adaptar e deixar de chutar Ficou de pato, fico de pato, fico de pato Fico de pato, fico de pato Se noca, cacou, fico de pato Dá pra calucar e deixar de coçar Estadupensei Miser do momento, senhor papai Sancle, CD estamos juntos Gustavo, Jarko, calçado estamos juntos E a Anhem Fornei Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs É pra jogar no paredão É pra jogar no paredão É pra jogar assim, ó Não é um beijo, por estande Me satisfaz com o mundo do tanque Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Alô, Master Drive O pendrive dos artistas Alô Anderson, tem que respeitar A vossa classe é Deus Você é por estande Desafaga, não dá sangue Olhe o dia Você controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Você controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida Toma, toma, toma Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, toma, toma Alô Vic C10, alô Picape do Galego Chama, alô Bugi do Cavaco Com a Laguna estourar Alô Rodrigo Tadier Preta Para o meu blogueiro morar Alô Calvi Silva, papai Ha, 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 ha Leitão cantou É botadão, só brota aqui na sacanagem Que vai ter maconha, bebida, malinha Se tu gosta de fodeira, bem de uma base Chegou travada de uísque Alco já subiu pra mente Na vibe ela se garante Ela é diferente, novinha bonita Mas ela quer foder com a minha vida Novinha bonita Mas ela quer foder Tem cara de quem não presta Conheço pelo semblante Tem cara de quem não presta Mas ela não presta Vou ter que falhar 전부터. Só presta para sentar... Eu não tenho ordão. Vou ter que tomar um pé Ninguém se deu Só presta pra seitar Só presta pra seitar Só presta pra seitar O meu topo dom Bota pra tomar Mas que se deu Sou fujão cearense Fizu o candestinho Mas que se deu Foi outra vagadinho Alco já subiu pra mim Já vai ver na figara Ela é diferente Ela é bonita Mas ela quer flar, com a minha vida vir com a minha bonita Mas ela quer fuder Tem cara de quem não presta, conheço pelo Xebka Tem cara de quem não presta, então goza você Ela não presta, amiga, vou ter que-se Ela não presta, amor, não Ela não presta, amor, não Ela não presta, amor, não Vou ter que-te faltar, ela não presta, ain'tão Não peça pra aceitar, não peça pra aceitar, não peça pra aceitar Alemã, a das ações, tamo junto Tô falando que vira o história Alô, vamos nas entregas Vem cá Black CDs 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 Hoje é diferente, hoje vai ser pressão Farra boa, putaria na frente do paredão Semeia do matuto e mais três rapariga Hoje eu vou me embriagar e fazer loucurinha Que eu se encontro no pico No outro dia, celular descarregado Em casa sem energia, o dinheiro do aluguel Deixei na pega da esquina Um dia que eu tô devendo, outro que eu tô luxando Vem que eu queria ser o que eles tão falando Eu vivo na revoada, vivo a vida de solteiro Quem quiser me procurar, tô no meio do timador Isso é uma mim Eu sou o mestre do mar É do matuto Avisa que eu cheguei Se você é tão maravilhadinho É pra tocar no paredão Isso é uma banda Hoje é diferente, hoje vai ser pressão Farra boa, putaria na frente do paredão Chamei o mago velho e mais três rapariga Hoje eu vou embriagar e fazer loucurinha Com cinco contos no pix, eu sou muito erguia Passa a noite e mantelo, só volto no outro dia Celular descarregado, em casa sem energia Do dinheiro do aluguel, deixei na pega da esquina Um dia que eu tô devendo, outro que eu tô luxando Vem que eu queria ser o que eles tão falando Viva a revoada, viva a vida de solteiro E quem for me procurar, tô no meio do piseiro Pau, meu vinho E quem descansa, é massa de pão Nós, bota é pra atorar A caixama Alô, Marguinho Vai do matuto Hoje eu tô transformado Vou pra entrar no redobuí e fazer piseiro mais facinho Black Cidês Black Cidês E não é pra ir tomar café Eu gosto quando você fica louco Fica assanhada Fica toda solta Eu faço facinha pra tirar a roupa É bem por você me comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem porque parar Se é o que você quer fazer, então vá Segue toda regra, deixa ela ser engaça Eu não sei quem inventou a vodka De gostinho de outro tatamar Faço coisas que eu não faria Por causa da bloquésia ou não teria Já sabe qual é Quando você vê o bom sinal Tá na hora de meter o pé Na minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguir a marginal Passar o choque da tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs Ai bebê Meu amor Eu te perdi É pra te enganar Essa noite encontro lá em Salvador No carnaval Quando você voar Se for passeio Acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Teu coração é meio aeiro Pra viajar tem que passar pro ar A pilota só sendo teu piloto Caprichoso Cuida doze Amoroso Um bom moço Estudioso Até se ouro Corajoso Um companheiro Verdadeiro Um escudeiro Sem receio Se precisa Perigo Faz almoço Ser na mesa E beijar teu corpo todo Pra cerveja Depois beijar de novo Apaguei a cena do tempo Jogando teu jogo Eu te perdi É pra te encontrar Que sabe eu te encontro lá em Salvador No carnaval Quando você voar Se for passeio Acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meio aeiro Pra viajar Tu tem que passar Pro lar Seu coração é meio aeiro Pra viajar Tem que passar Ah com certeza Black CDs Sensação vai Fala olhando agora na minha cara Que já me esqueceu Se tiver coragem Diz pra mim Que ele é melhor que eu Voltei na minha cama Você não iria mais parar Sabe que essa tua tara louca Só eu sei matar Gêmeo e gostosa Você remenda o meu ouvido Eu botando pra torrar Machucando o piseiro Pera tá pera bem Puxando o cabelo Só eu sei te dar Chama no swing do papai Fala olhando agora na minha cara Que já me esqueceu Se tiver coragem Diz pra mim Que ele é melhor que eu Voltei na minha cama Você não iria mais Para Sabe que essa tua tara louca Só eu sei matar Você remenda o meu ouvido Vai Eu botando pra torrar Vai Que ele é engajado Pera tapa, era beijo Puxando o cabelo Só eu sei te dar A sensação do barrilão Vai, vai, vai Briga demais 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 Briga demais